A poucos dias de mais uma edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, fomos visitar Leonor Esteves, mulher dedicada às tradições ancestrais. Natural de Cobalhão, no Conselho de Melgaço, Leonor Esteves dedica-se ao Fumeiro e à Broa. A Broa caseira, primeiro, é moer a farinha, moer o milho e a centeio. E depois, paneiras, não é? Há que paneirar a farinha. Depois, medes, quantas broas, o que queremos botar, a farinha que queremos botar. E depois amassámos, amassámos a broa. E depois esperámos que ele bebe, um bocado, depois pedimos para a forna e posteámos. Ângela Carvalho conta-nos quais os produtos que vão ter à venda na festa. Perfumeiro tradicional caseiro, desde a chouriça de carne, o salpicão de carne, a ceboleira, a farinheira, vai encontrar o bucho doce, a broa caseira, vai encontrar o presunto, vai encontrar o tocinho e algumas novidades. Leonor Esteves já arrecadou vários prémios nos mais diversos concursos que são organizados no certame. Com a sua simpatia e humildade, garante que vai continuar a vender o que de melhor há em Melgaço, na festa ou em sua casa. De sexta a domingo, Melgaço recebe mais uma edição da festa do Alvarinho e do Fumeiro.